Acabou o pessoal! Acabou o terceiro dia! Acabou essa... Bolsonaro! Agora é você, meu irmão Sérgio Moro. Agora ao lado do Sérgio Moro, existe um juiz federal corajoso. Um homem que está enfrentando o crime organizado no Rio de Janeiro, ameaçado de morte. A sua família hoje vive reclusa, vive protegida. Não menos importante do que Sérgio Moro, mas a nossa homenagem ao juiz federal, Marcelo Brita! Arruma água! Não precisa falar muito mais. É por isso que nós, das Forças Armadas, somos o exemplo da hierarquia, da disciplina. É por isso que nós, do judiciário de primeiro grau, não confunda, judiciário de primeiro e segundo grau, uma homenagem ao Tribunal Regional Federal, na pessoa do desembargador Abel Gomes, que foi o responsável pela prisão daquela canalhada da Assembleia Legislativa, viciário e companhia na cadeia. E assim, com esses homens, com essas mulheres de bem, que nós vamos limpar o Rio de Janeiro! E aí